Não bate, não bate não. Era o certo, né? Ficasse pra sede. Ficasse pra sede. Ficasse pra sede, né? Ficasse pra sede. Agora ataca, ataca tudo isso. Ataca, ataca. Ah, muito legal, cara. Caraca, é o poder do Solvichus Buxeradinho distinto, cara. Ai meu Deus, cara. Que legal, velho. O jogo é incrível, é muito fiat.